Bom pessoal, nesse vídeo aqui a gente vai tratar um excelente assunto, a gente vai trocar uma ideia sobre as taxas, mas calma, não se desespera, não precisa começar a arrancar os cabelos, a notícia que a gente traz aqui é sobre as taxas ou sobre o que não está acontecendo sobre os itens que foram comprados no 11 do 11, e tenha certeza que você vai gostar do que você vai ouvir, ficou curioso? Se liga no vídeo e vem comigo! Bom pessoal, o que acontece é o seguinte, eu tinha outro vídeo planejado, não era nem para falar sobre esse assunto hoje, era exatamente outro vídeo, mas aí eu comecei a conversar com algumas pessoas, puxar o fio da meada sobre esse assunto de taxa, E aí as pessoas começaram a me falar algumas coisas, eu comecei a olhar, bom, primeira coisa, você já sabe que está vindo aí a Black Friday, a Black Friday vai começar no dia 22, o esquenta 22, 23, a partir do dia 24 já começa para valer, dia 24 até o dia 30, Então o que acontece? Se você está esperando para saber se vai valer a pena, se não vai valer a pena, eu te recomendo fortemente, se prepare, porque vai valer sim a pena, por dois motivos, Primeiro, porque vai estar agressivo sim, vai ter cupons de desconto, você vai ter mais ou menos as mesmas possibilidades que teve no 11 do 11, então se você não comprou, se prepare, mas não fique esperando para o final para não acontecer o que aconteceu no 11 do 11, e se prepare. Outra coisa, referente às taxas, que é o assunto do vídeo, eu conversei com várias pessoas a respeito desse túnel, desse túnel, não sei de onde surgiu isso, desse assunto, E eu, assim, eu já esperava que pela alta movimentação, a gente já falou isso em outros vídeos, eu esperava que, como ia ter muita coisa movimentando, a gente estava num cenário, pouca coisa passando, ia começar a passar muita coisa, Então a gente ia ter uma série de itens passando, ou com taxa básica, taxa pequena, ou até sem taxa, pois bem, eu posso falar para você que agora a gente já tem uma ideia do que aconteceu, comecei a conversar com várias pessoas, E aí, baseado no que me falaram, eu fui olhar os meus itens, que assim, eu tenho uma série de itens, que ainda não tinham passado pela fiscalização, até tinha falado, que estava demorando um pouco, E agora sim, eu já posso te responder, tanto pelos meus casos, e por várias pessoas que eu andei conversando, e o fato é o seguinte, taxas baixas, e muitos casos sem taxa, posso te garantir, Eu peguei, não vou falar quantos itens, porque assim, eu acho um pouco complicado ficar falando online, assim, quantos itens, mas posso te garantir, que passou alguns itens, assim, Pré-dispostos a taxação, e passaram sem taxa, pra minha surpresa, a gente está falando, assim, em alguns casos, itens de milhares de reais, e passaram sem taxa, Eu estava um pouco preocupado, porque estava esperando, né, já, um certo problema, e aconteceu que esses itens já passaram pela fiscalização, já foram redirecionados, e passaram sem taxas, E conversando com essas outras pessoas, que nem, como eu disse, a gente conversa com um, com outro, teve taxas? Teve, mas a grande maioria das taxas, é óbvio, não vai ser 100%, Alguém vai comentar aqui embaixo, ah, eu levei uma traulitada, ah, eu levei uma taxa maior, a gente sabe, isso sempre vai existir, é, um ou outro caso, sempre vai acontecer, Sempre tem as pessoas marcadas, sempre tem aquele cara que está descontente lá na fiscalização, e aí ele tenta descontar em você, isso sempre vai acontecer, Mas, assim, a grosso modo, é, eu posso te garantir, que teve um grande número de itens que passaram sem taxa, Teve um número ainda maior de itens que passaram com taxas ínfimas, taxas bem pequenas mesmo, Que quando você olha, você fala assim, qual foi a taxa? A taxa foi X, aí você olha e fala, ah, só isso aí, se eu pegar uma taxa dessa, eu estou dando risada, Então, assim, uma série de itens com a taxa, e aí a gente está falando taxas menores do que 10% do valor do item, Então, assim, fez valer a pena, é, então, assim, isso foi o que aconteceu no 11 do 11, e muito provavelmente, Dependendo da movimentação que a gente tiver também na Black Friday e agora, até porque a gente ainda tem smartphones, E aí eu até queria saber do pessoal que está esperando os envios dos smartphones, Algumas pessoas já começaram a me responder nos e-mails lá, que já começaram a ter os envios, Eu quero saber, e você, você já recebeu o envio? Como está a sua situação? Comenta no vídeo ou me manda e-mail lá, me fala como que está, eu ainda não respondi, não recebi a resposta da AliExpress, Ainda estou esperando isso, mas é importante saber, e se preparem, porque a Black Friday vai ter uma série de oportunidades, Vai ter cupom de 60 em 600, 150 em 1.500, esse não é o melhor do cenário, 350 em 3.000, Não falha a memória, acho que é 350 em 3.000, vai ter uma série de coisas, Aquela história do 15 em 150, você pode acumular até 45 reais, aquela história de cashback que você vai comprando e vai acumulando até 25 reais, E aí você pode gastar em uma compra à vista, ou no Pix, ou no cartão, então assim, vai ter algumas possibilidades muito interessantes. Recomendo fortemente que você fique ligado na Black Friday, já se prepare, porque vai ter um prazo grande, vai ser assim, Você vai ter do dia 22, 23 o esquenta, que é onde você coloca os itens do carrinho, E a partir daí, ela vai abrir no dia 24, mas assim, se você, é a mesma história do começo do 11 do 11, O pessoal não entendeu muito bem que o 11 do 11 o melhor dia seria no dia 1º, Um monte de gente ficou esperando o milagre do dia 11, E aconteceu que esse milagre não veio, o começo foi realmente a melhor parte, E assim, recomendo fortemente que você preste muita atenção nos itens que você vai pegar, Muito provavelmente, se o vendedor tiver que ter alguma agressividade, vai ser no começo, ele vai jogar o que tiver no começo ali, A Aliexpress vai bancar o que tiver de bancar ali no começo, E assim, o maior número de envios sempre está no começo, Então, o pessoal que ainda não recebeu os envios, provavelmente vai misturar com os da Black Friday, Ainda não é um problema, porque se eles enviarem mais ou menos essa remessa aqui, Ainda dá tempo de receber, o que não pode é demorar muito mais, A gente fala, tipo, 15 dias a mais do que a Black Friday, tipo, a Black Friday acaba dia 30, E o cara dia 10 vai enviar, daí dificilmente você vai receber esse ano, Então assim, a gente está falando, as taxas estão controladas, Não está mais aquele desespero que estava um mês atrás, Está um cenário bem diferenciado, Passou uma série de coisas sem taxas lá, Mas não se apega a essa informação, Se apega a informação de que, mesmo as que foram taxadas, A grande maioria, não é a totalidade, Passou com taxas pequenas, Taxas bem controladas, É óbvio que tem coisas que saem fora dessa curva, A gente sempre tem, Sempre tem as pessoas marcadas, De vez em quando tem as pessoas que tentam passar dois smartphones, Hoje, ainda existem essas pessoas, E infelizmente, De vez em quando eu recebo comentários de pessoas que se acham injustiçadas, Porque foram super taxadas ao tentar passar dois smartphones, E assim, a gente já sabe, Eu já cansei de falar isso aqui no canal, Já expliquei mil e oitocentas vezes, Que pode ser um smartphone de trinta reais, Se você tentar passar dois, Você vai se ferrar, Então assim, Infelizmente, Não tem mais o que explicar sobre esse assunto, Já é um assunto que eu considero encerrado, Smartphone é um só, E assim, iPhone, De preferência, Espera, Não adianta pegar, Porque as lojas já estão mudando de nome lá agora, Mas assim, Ainda está arriscado, Se não é inscrito, Já sabe, Se inscreve, Ativa o sininho, Eu sou o Simão e Juninho, Um abraço a todos, Fiquem com Deus e, Vem comigo!